Não se mexa. Eu não vou te machucar. Eu mandei não se mexer. Eu tô só passando por aqui. Agora fique calmo e abaixe a arma. Você tá mentindo pra mim. Agora dá meia volta e pode voltar de onde veio. Você tem que ajudar a sua filha. Não vem me dizer como cuidar da minha filha. Larga a arma. Não! Espera! É melhor sair da frente. Ela tem que morrer antes da transformação. Tem que morrer? Ela é a minha filha. Ada. Abaixe a arma. Emma! Querida, eu te falei pra não sair. Papai... Oi, amor. O papai tá aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Essas criaturas que estão por aí... fizeram isso. Você é policial. Tem a obrigação de saber como essa merda aconteceu, não é? Ela era um anjo na minha vida. Mãe... A mamãe tá dormindo, querida. Tá bem? Eu vou te colocar na cama agora. Tá legal? Emma... Ema? Ema... Olha, uma coisa é esconder a verdade de mim. Mas por que dele? Eu quero saber o que aconteceu aqui. E impedir quem está por trás disso. Ajudar pessoas como ele. Foi por isso que eu escolhi ser policial. Minha missão é acabar com toda a operação da Corporação Umbrella. Podemos não sobreviver. O que for preciso para salvar a cidade. Conta comigo. O que for preciso para salvar a cidade.